Olha o capéuzinho. Sexta-feira é dia de pregar o dente numa picanha. Quem que vai trazer essa... Pregar o dente nessa picanha se você terminar de pintar o dano para o aluno. Você aproveita que a mão já tá preta e a mesa tinta preta. É isso aí, ó. Dá, dá, dá a arrumar que mexa. Fica melhor na hora da cobertura, né, Gordinho? Ah, depois. Ah, 100%, né? Agora, né, corre com uma lixinha seca aí e tchau. Aí começa. Dia de pintura na F100 V8 Remi, então se liga na WKL, Oficina Raiz do Brasil. Ah, é assim. Super gordito do capéuzinho. Olha o capéuzinho. Ó, o peito. Daqui a pouco a gente vai pra pintura, né? Tem tudo já, Gordi? É, caçamba. Olha a galerinha, ó. Super detalhes. Aí sim, Super, ó. Ó. O papelzinho com o vidro já, né? Ah, pra ficar da cor dela, né? É, já fica da cor, né? Não, ele que eu aviso que dá uma muda a acoloração, né? É. Aí pelo menos assim já não muda. Para evitar probleminhas. Não gosto de problemas. Não é arruma o problema. Meu Deus do céu. É, hoje não vai pintar só a caçada, só. Ainda falta dar um carmeirzinho, ainda vem algumas peças de que a gente dê um repasse. E aí sim. Aí super pintura máxima. Aí vai todas as peças. Então hoje é caçamba, amanhã a carroceria. Ô, bom dia de saudade. Então passa aí, por favor. Sexta-feira é dia de pregar o dente numa pica aí. Quem que vai trazer essa? Você vai pregar o dente nessa pica aí se você terminar de pintar o lugar para a mão. Se não, você não vai... Ô, Luiz, vai, 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 seu... Você não vai pregar o dente nem lá, lá, nem no plástico dela. Mas vai arrancar o... Senão vai fazer igual da última vez, chega, vai. Volta e vai embora. Vai embora. Não, vai embora. Não vai deixar ela escapar, né? Não vai, vai pular a garraca com as duas mãos. Dessa vez não, dessa vez não vai. Dessa vez não vai jogar o Luiz de risco e pegar a garraca. Dá isso pra você, você conversar com o seu colega. Então, tudo certo. Na missão, o campeão, o Calil. Calil. Estou aqui. Estou na missão aqui, fazendo empapelamento, empapelando, fazendo o campeão. Como é que vai, senhor? Você está... Você está... Vocês dois, está parecendo o filme do Rambo, lá, que ele fala assim. Covil do lobo, chamando o lobo solitário. Lobo solitário, apertei o botão aqui errado, lobo solitário. Lobo solitário, tá rápido. Lobo solitário, sequência de... Sequência de explosão em cinco segundos. Então, estou meio perdido aqui no negócio aqui. O negócio vai cair, o lobo solitário. Lobo solitário, corta esse lado. Corta esse lado, corta. Lobo solitário. Lobo solitário. Lobo solitário, compareça ao setor três. Três? Tá tudo setorizado. Ó, acabei de receber uma mensagem aqui de alguém pedindo o endereço para mandar as coisas aqui. Ah, será que é picanha? É agora. É agora. Não, olha lá, ele está... Daqui, você não dá conta de fazer uns negócios? Lobo solitário, com mais solitário que nunca. Não, não, não. Não, não, não. Já veio atirando na sala o Rex, bate no bordo? Vai. Você está achando que é fácil? Então. Estou sem, sem, sem comunicação. Wilson, we have a problem. O que é isso aí, é de comer? É a língua do Taz Mania. Vai. Vamos falar a inglesa. Ah, eu falei pra você que eu... Aí é, isso aí é a língua do Bill, isso aí não é inglês não. É... Olha o Taz, a língua do Taz Mania. Taz Mania. Vamos lá, Cidre. Fala a língua do Taz. É a língua do Taz agora. É, galerinha, esse povo aqui, olha, só por Deus. Mas vamos que vamos, daqui a pouco o Gordinho já está tirando. Lobo solitário, chamando, Cid ligou o radar. Liga o radar, Cid. Não, eu e seu pai estava gravando, o homem estava deitado lá, ele escutou tudo. Lobo solitário, Cid ligou o radar. Esse daí é o... Aquele... Aí galera, ó, já viu, você aproveita que a mão já está preta e a luz da tinta preta. É isso aí, ó. Esse é só para enxergar, bicho. Aqui é o... É o charme. Como que o Johnny Pulguentos falava para você lá, hein? Já está aí, a francesinha do mecânico. É. Johnny Pulguentos, um abraço para o Johnny, né? É isso aí. Olha aí, Johnny. A mulher de tinta até cair, ó. Solzinho, raiz? É. É isso aí. Já manchou o microfone, já. Mas todo mundo com a mão limpinha? Não, eu acho que é pó, o pó dali grudou. São os arinhos da faixa, né, Caleu? É. Aí, galerinha, ó. Daqui a pouquinho vai ficar com as lanterninhas novas. Então vamos que vamos, pessoal. Já, já, ó. Tinta na caçamba. Então se liga na WKL, Oficina Raiz do Brasil. Desengraxando, gordito? Vamos desengraxar e começar, né? Super azulzito. Ativar. Então vamos que vamos, galera, que hoje é dia de pintar com a samba da F100, hein? Aqui na WKL, Oficina Raiz do Brasil, ó. Ó, podem ver que o chão já tá tudo molhadinho no modo raiz, né, gordinho? Raiz, super raiz. Pra a poeirinha ficar tudo lá. O Calil tá dando um talento no pátio. Super pátio. Super pátio. E vamos começar a brincadeira. A brincadeira. Super equipado. Pronto. O modo turbo agora. Uh! 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 Se inscreva no canal 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 No 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 No